Orações, dos Salmos, do primeiro, ao terceiro. Salmos 1, ou capítulo 1. Um, bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Dois, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Três, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quatro, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Cinco, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Seis, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Seguimos para, Salmos 2, ou capítulo 2. Um, porque se amutinam os gentios, e os povos imaginam coisas vais. Dois, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Três, rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Quatro, aquele que habita nos céus se rirá, ou o Senhor zombará deles. Cinco, então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Sei, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Sete, proclamarei o decreto, o Senhor me disse, e tu és meu filho, eu hoje te gerei. Oito, pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Nove, tu os esmigalarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Dê, agora, pois, ó reis, sede prudentes, por deixai-vos instruir, juízes da terra. Onze, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Doze, beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, Um, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Irmãos, peço-lhe, inscrevam-se no canal. Deixem seus likes, e ativem o sininho, é muito importante, para o crescimento do canal, obrigado. Seguimos para o Salmo 3, ou capítulo 3. Salmos 3 1. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. 2. Muitos dizem da minha alma, e não há salvação para ele em Deus. Selá. 3. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Selá. 5. Eu me deitei e dormi, e o acordei, porque o Senhor me sustentou. 6. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. 7. Levanta-te, Senhor, ou salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. 8. A salvação vem do Senhor, ou sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá. Amém. Queridos irmãos, irmãs, obrigado a todos, e que Deus, o abençoe. Seus dias, amém. E até, os próximos vídeos.